Representantes de advogados da Inglaterra e da OAB brasileira assinaram um acordo para intercâmbio de informações. Hoje eles estiveram aqui no Supremo Tribunal Federal. A comitiva de advogados da Inglaterra foi recebida pelo presidente do Supremo, o ministro Ayres Brito. O gabinete foi possível ver da janela a Praça dos Três Poderes. O ministro teve a oportunidade de explicar o funcionamento da Suprema Corte e a importância dela na defesa da Constituição brasileira. Na saída do encontro, ele falou sobre o papel fundamental da categoria na defesa dos direitos do cidadão. Isso eu acho que impressiona, não é sobremodo, as entidades congêneres no mundo todo, inclusive de Londres. Não é pelo altíssimo prestígio que a nossa Constituição confere à atividade advocatista no Brasil e às instituições que congregam os advogados. No Reino Unido há duas classes de advogados. Aqueles que atuam diretamente com os clientes e outra que trata com os tribunais. Essa diferença pode servir de intercâmbio entre brasileiros e britânicos, depois que foi assinado um acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Há brasileiros que chegam na Europa e são impedidos de ir lá trabalhar, muitas vezes perseguidos. E é importante que a Ordem dos Advogados possa permitir que esses brasileiros que lá estão tenham algum atendimento. Então a Law Society e o Bar Council vão nos ajudar nesse sentido. E da mesma forma, nós aqui no Brasil também faremos o mesmo com os cidadãos ingleses. A comitiva ficou impressionada com a organização judiciária no Brasil e os diversos projetos para modernizar e aplicar maior eficiência no sistema judicial. A gente quer especialmente promover uma cooperação a respeito de arbitragem, trazer a arbitragem ao Brasil como um centro internacional arbitral. Nós, tanto quanto os solicitores, estamos aqui para desenvolver os laços entre a OAB brasileira e as nossas organizações. Agora eles assinaram esse memorandum de entendimento e que vão colocar em ação certas coisas, tipo cooperação sobre direitos humanos e também a respeito de uma cooperação, de um intercâmbio de advogados e estudantes para poder aprender ambos os sistemas e ver as diferenças pessoalmente.